E aí pessoal, esse aqui é o programa O Nascimento do Jiu-Jitsu em 10 capítulos. Esse é o último capítulo, capítulo 10. Estou aqui com o Fábio Putacal e eu sou o Sando Padial e esse aqui é o canal Padial Jiu-Jitsu. Então, nesse capítulo, provavelmente o Fábio vai conduzir esse negócio, mas a gente vai entrar na segunda parte dos anos 60, onde há a formação da federação, a idealização de uma federação de jiu-jitsu, organizando esse jiu-jitsu, inclusive começando os campeonatos e mudando totalmente a trajetória do que viria a seguir. O que nós vamos falar, Fábio? É isso aí, Sandro. Legal, mais uma vez, nós dois estamos apaixonados pela história e estamos fazendo essa série aí, como a gente já falou. É um resumo do contexto histórico pelo qual passou o nascimento do jiu-jitsu. A gente fala desse pano de fundo, não fala tão detalhadamente, mas é legal a gente falar agora no último capítulo, Sandro, quando a gente já tem o jiu-jitsu Gracie mais do que estabelecido, o Vale Tudos, praticamente conhecido no Brasil inteiro, através de alunos do Jorge Gracie, alunos da Academia Gracie, alunos de Valdemar Santana, alunos de Ivan Gomes, Euclides Pereira, nomes que espalham não só o jiu-jitsu como o Vale Tudos, num fenômeno único no mundo, Sandro. É muito importante dizer que esse fenômeno do jiu-jitsu Gracie e do Vale Tudos é um fenômeno que só aconteceu no Brasil. O Brasil foi o único terreno fértil para a evolução dessa que, na minha opinião, foi a maior revolução das artes marciais de todos os tempos. A gente vai falar agora, Sandro, da oficialização do jiu-jitsu Gracie. Isso já acontecia de fato, só que de forma legal e oficial, isso veio a acontecer somente na década de 60. Na década de 60, Sandro, a gente começou, no final já da década de 60, a gente começou com um fenômeno que foi muito interessante. Apesar do jiu-jitsu Gracie já estar estabelecido totalmente diferente e separado do judô, ainda existia uma lacuna, que eram os eventos esportivos. Apesar de Carlos e L. Gracie sempre terem deixado muito claro que o objetivo deles, do jiu-jitsu Gracie, era, acima de tudo, dar condições de um cidadão comum se defender de uma suposta agressão na rua, é óbvio que eles entendiam a importância de haverem campeonatos e eventos esportivos para fomentar esse esporte e a perpetuação do jiu-jitsu Gracie. E isso havia já acontecido, Sandro, como a gente já falou nos outros capítulos, desde 1937, que o primeiro campeonato que o Carlos Gracie promoveu. Depois, na década de 50, houve outro campeonato que não foi muito bem sucedido, principalmente por causa do conflito entre as regras diferentes do judô e do jiu-jitsu. E agora, depois de algumas lutas casadas nas preliminares de Vale Tudo, a gente teve finalmente, em 1967, Sandro, o primeiro embrião da federação de jiu-jitsu da Guanabara. A Guanabara era um estado ainda ali, enfim. Então, a gente teve ali a junção com o Elcio Lealbida, um cara que era um articulador ali, junto com o Hélio Gracie, Carlos Gracie, o próprio Oswaldo Fada, já a primeira geração desses professores, João Alberto Barreto. Todos eles ajudaram a articular essa primeira federação, fizeram o estatuto. E esse processo, ele precisava da aprovação da federação de pugilismo, que era a federação que era a responsável por gerir esses esportes de luta, ela precisava ter uma coisa organizada. E foi, a partir de 1967, foi criada uma ata, vários professores participaram, enfim, articuladores políticos, para, finalmente, Sandro, a gente ter o primeiro campeonato oficial de jiu-jitsu com uma federação reconhecida. Isso aconteceu em novembro de 1970. Estava puxando na memória aqui. Novembro de 1970. Então, a gente teve o primeiro campeonato ali com o reconhecimento oficial de uma federação. A federação já tinha ali uma autorização provisória para o seu funcionamento, que, na verdade, só veio acontecer... Ela só teve o seu alvará definitivo em 1973. Mas ali, a partir de 1967, já havia esse movimento, ela conseguiu um alvará provisório e tivemos o primeiro campeonato. Então, ali foi, realmente, que o jiu-jitsu Gracie teve ali o seu marco, vamos dizer assim, oficial, com uma federação. O Hélio Gracie era o presidente de honra, enfim. E ali a gente começou, realmente, com os campeonatos esportivos, começaram a ter uma certa regularidade. E a gente sabe, Sandro, que, a partir da década de 1970, então, vieram essa outra... Vamos dizer, a gente pode dizer que essa seria a terceira geração. Nós temos nomes já como o Hélio Gracie, Hollis Gracie, essa turma mais... O Carson já, lógico, dominando não só os campeonatos, como montando a sua equipe. O Carson já tinha uma academia junto com o Hollis, separada. Então, foi, realmente, a parte esportiva do jiu-jitsu Gracie tomando conta. E todo mundo, lógico, percebeu que essa parte esportiva se tornou a base para a disseminação do jiu-jitsu para o resto do mundo. Houve uma concentração bem forte na organização do jiu-jitsu, começou a desenvolver os campeonatos. Houve um período de proibição, inclusive, do Vale Tudo no Rio de Janeiro, o que ajudou a focar mais no jiu-jitsu esportivo, acredito assim. E também, aí, o Hélio Gracie também começou a ter uma idade já mais avançada dos filhos dele, que vieram com força total. Digamos que o Hollis também, sendo o filho biológico do Carlos, mas criado pelo Hélio. Um filho, vamos dizer assim, do Hélio Carlos ali, liderando essa turma toda também. E lá na frente, né, Fábio, houve aquele desafio jiu-jitsu versus karatê, acho que no final de 70. depois de 80, voltou ali a ter um vale tudo, né, jiu-jitsu versus luta livre. E aí é uma história que muita gente pode dar um Google aí, facilmente ver imagem, né? Não é difícil de você entender isso, porque está ali bem documentada, né? A gente queria fazer esses dez capítulos num período que há pouca documentação, ou é mais difícil você juntar esses pontos, né? O vale tudo, como você falou, ele passou por um processo de... Ele foi proscrito, entre aspas, pela imprensa, né, devido a alguns incidentes, né, que são inerentes ao esporte, né? Muito famoso é do TV, do Heróis do Ring, né, que o João Alberto Barreto quebrou o braço de um lutador que não quis bater, aí teve uma fratura exposta. Isso foi o início, né, de uma crítica muito grande e se tornou-se um movimento em relação à violência do vale tudo, né? Então, entre as décadas de 70 e 80, era muito difícil você ter eventos de vale tudo no Rio de Janeiro com diversas proibições. Eles tentaram fazer alguns subterfúgios. No próprio Nordeste, eles inventaram o termo luta livre americana, né, que era uma espécie de vale tudo onde não se valia soco de mão fechada, eles usavam a escala, né? Então, existiam alguns tipos de subterfúgio que eles faziam, mudavam a nomenclatura pra tentar manter o vale tudo vivo, né? E isso aí aconteceu principalmente no Nordeste, como a gente já falou, né? Eu acho que o foco maior, nas décadas de 70 e 80, foi realmente o número de competições esportivas que acabou aumentando, né? O Hollis Grace, lógico, junto com o Carson, né, foram dois grandes vetores, né, desse movimento esportivo. Lógico que outros mestres também montaram suas academias. Em São Paulo, nós tivemos aqui academias de outros mestres também. Nós tivemos um movimento aqui liderado pelo Otávio de Almeida Pai, outros mestres que também eram alunos do Jorge Grace, né, Oswaldo Canivale, Romeu Berto, enfim. Então, o Jiu-Jitsu Grace esportivo, ele acabou ganhando corpo, né, graças a esses eventos esportivos que tinham um certo apoio e simpatia por parte da imprensa. Então, isso foi ganhando força, né? O resto da história, como o Sandro falou, é uma história que muita gente já conhece, que acabou culminando com o UFC, né, o primeiro UFC, né, lá em 93. Então, é uma história que muita gente já conhece. O que a gente se propôs aqui é fazer realmente um pano de fundo, como era, de forma resumida, o contexto político-social, né, da época onde o Jiu-Jitsu Grace foi se cristalizando ao longo de várias décadas. É muito importante a gente entender, né, e ver nesse processo todo que o Jiu-Jitsu não... Ninguém acordou um dia e inventou o Jiu-Jitsu Grace. Esse foi um processo que foi se consolidando ao longo de várias décadas, né, desde a década de 30 até a década de 70 e 80, como a gente tentou resumir aqui para vocês. Maravilha, pessoal! E aqui finalizamos esse programa, né, de 10 capítulos. Eu acho que você, que é professor, que tem uma academia, é um material muito bacana para você juntar os seus alunos e passar aí para eles, ou recomendar, entendeu? Que isso é realmente um grande complemento para todo esse treino técnico e filosófico que vocês têm nessas suas academias. é muito bacana a gente poder explicar aquilo que a gente faz, né? A história disso tudo, tá bom? Muito obrigado, Fábio, por estar aqui com a gente aí, explanando isso aí tudo, essa riqueza de material. E vamos em frente! Tchau!